Olá pessoal, semana do dia das mães, ainda algumas dúvidas que eu tenho recebido dos alunos, das pessoas que eu faço consultoria e são algumas dúvidas bastante interessantes. Dentro da floricultura existem milhões de situações, tá? Mas vamos lá para as perguntas de como agir em determinados momentos que acontecem no dia das mães. Eu não vou falar o nome de todo mundo, porque eu acabei juntando algumas perguntas, mas eu achei bastante interessante de algumas pessoas me perguntando, o que fazer quando o cliente quer cancelar o pedido? Bom, isso depende demais, gente. Esse cancelamento, ele foi pré-estipulado. Olha, você está me fazendo o pedido uma semana antes. Se houver cancelamento, nós só devolvemos metade. Depende de uma série de situações, tá? Normalmente, o que eu fazia? Era muito difícil ter cancelamento. Muito, muito mesmo. Vamos dizer que acontecesse da pessoa, dia das mães é domingo, a pessoa fez o pedido uma segunda-feira antes e chegasse na sexta ou no sábado, ela viesse para cancelar o pedido. Normalmente, de domingo, eu não atendia a pedidos pelo telefone, já vou falar sobre isso. Vamos dizer que a pessoa quisesse cancelar sexta ou sábado. Ok, o que ela pediu? Foi uma orquídea, foi uma begônia, foi uma cesta específica? Dá para eu repassar esse produto para outros clientes? Gente, no dia das mães, o que tem na loja vende, tá? É muito difícil ficar, principalmente aqueles arranjos mais bonitos, aqueles arranjos mais elaborados, que crescem os olhos, tá? Então, sim, eu aceitava o cancelamento. Vamos dizer que tenha sido uma cesta de café diet. Aí fica complicado, porque é um item mais difícil de sair. Aí vai de você conversar com o cliente, olha, infelizmente esse tipo de cesta, a gente não consegue repassar, é muito difícil. Vamos fazer o seguinte, eu vou te devolver metade do dinheiro, ou eu vou deixar como crédito para uma próxima compra. E aí você tem que, com jeitinho, tá? Convencer o cliente de que você vai ter prejuízo. Muito difícil ele não entender. Agora você fala, ah, não, eu não vou cancelar pedido. Meu, é uma questão de um bom atendimento, de um atendimento de excelência. É o treinamento que eu dou, tá? Então, sim, você pode fazer um cancelamento. Agora, quando chegava no domingo, eu desligava as redes sociais, o telefone, quando eu atendia, eu usava ainda telefone fixo. Ah, eu quero fazer um pedido, nós não estamos pegando pedido por telefone. Infelizmente. Ah, mas Jura, você não consegue? Não. Sempre tinha alguém que atendia o telefone, uma pessoa muito educada, que sabia conversar. Olha, imagina você aqui nessa loucura. Ah, mas eu sou de outra cidade, eu sou de outro estado. Infelizmente, eu não vou poder aceitar o teu pedido. Mas se eu mandar pelo computador, pelo sistema, pelo site? Não. O pedido foi até ontem. Só que dentro das minhas redes sociais, eu já deixava isso especificado. Às vezes, a pessoa ligava, ah, eu vou pensar. Olha, eu só pego o pedido até sábado, às seis horas da tarde. Depois disso, eu não pego mais. Não adianta insistir. Então, eu deixava especificado. Porque você está ali com a loja cheia. A pessoa que está ligando, normalmente, ela não sabe o que dá. Ela vai pensar, ela vai querer fotografia, né? Isso daí entra numa outra pergunta. Qual a pior parte que devemos esperar no dia das mães? Cliente chato. Gente, não vem falar, ai, não, todos os clientes são lindos, maravilhosos. Não. Tem uma minoria que é indecisa, que é chata, que é resmungona. Tem gente. Nós somos isso, às vezes, em determinadas lojas, em determinados comércios. Então, tem. Tem esses clientes chatos. E isso é uma coisa, no dia a dia, é um ou outro. Quando chega essas datas, eles vêm. Então, tem muitos. E aí, vai de você ter um atendimento de excelência para não perder ou não ferir esses clientes. para ele não sair falando mal. Qualquer coisa que tem o cliente falar que foi mal atendido, que não gostou dos produtos, achou o preço caro, beleza. Mas o mal atendimento é o pior. Então, uma das coisas ruins desses dias é saber lidar com esses clientes. Sim. A paciência tem que ser quadriplicada, tá? Outra coisa que é de dificuldade que a gente tem que esperar é a logística da entrega. Eu tenho um outro vídeo, depois eu vou deixar por aqui, que eu falo sobre isso. Muito cuidado com a entrega. Não pode haver erro na entrega. Mãe é mãe. Mãe só tem uma. E mandar arranjo trocado, gente, isso é algo terrível. E uma outra coisa também, uma parte que a gente... Uma coisa pior que a gente deve esperar, essa semana, que é o preparo. Porque a gente não sabe o que vai sair, a gente não sabe o que esperar, a gente não sabe como que vão estar os preços. Enfim, então, esse preparo tem que começar do psicológico. Lá atrás, tá? É que essa pergunta foi feita agora, senão eu já teria falado dela antes. Mas a gente tem que ter em mente que essa semana do Dia das Mães, esquece boa alimentação, esquece descanso, esquece a paz e o sossego, é uma semana muito corrida, muito. E isso para todas as floriculturas. Outros comércios também acabam tendo isso, mas a floricultura, como trabalha com produtos naturais, é uma coisa assim, às vezes você pega um pedido de um vaso, achando que vai vir e chega no dia da compra, você não consegue encontrar, ligar para o cliente. Então, todo esse preparo é estressante. Então, vocês têm que se preparar psicologicamente, tá? Para esse dia. Uma outra coisa que eu falei também num outro vídeo, e vieram me perguntar, a importância de ter um fornecedor fiel. Qual que é a importância de você fidelizar um fornecedor, pelo menos? Eu fidelizava três, tá? Ou seja, durante o ano inteiro, eu comprava um pouquinho de cada um. Sempre pagava certinho. Se eu tinha alguma reclamação, eu tentava falar de uma forma, Zé, tuas rosas sempre... Eu falo do Zé, que é o que eu tenho contato até hoje. As suas rosas sempre foram tão bonitas, tão bacanas, por que elas vieram... Essa semana vieram machucadas, ou vieram com... Enfim. Mas saiba reclamar. Não chega para o seu fornecedor, nossa, porque as suas rosas estavam horríveis. Mas e os outros dias? E as outras vezes? É o que eu falo, é um produto natural, ele não tem culpa se dentro da flor tem bichinho, ele não está vendo, ela vem com a redinha. Então, o que acontece quando você fideliza o seu fornecedor? Quando chega nessa época de pouca rosa, de preços absurdos, você consegue negociar. Porque nos outros dias do ano, quando o movimento está fraco, você continua comprando dele. Principalmente agora, entre o dia das mães e o dia dos namorados. Depois do dia das mães, eu vou falar bastante sobre isso. Então, assim, quando você tem um fornecedor, que você já trata pelo nome, que ele também já te conhece, e vocês vão negociando durante todo o ano, quando chega nessa época, vocês não ficam sem flor. Pode ter menos, mas com certeza você vai conseguir pelo menos uma boa parte do que você pediu. Tá bom? Outra pergunta, quanto posso aumentar o preço dos vasos? As rosas chegaram a um aumento até de 200% em algumas regiões do Brasil. Os vasos, eles costumam manter, eles têm, é uma margem muito pequena que eles aumentam. Por exemplo, uma caixa de, sei lá, de begônia, que você paga 60 reais, não é isso, tá gente? Mas vamos imaginar. Nessa época do ano, ela chega a 80, só que a caixa vende 6 vasos. Se você vende um vaso, normalmente, a 30 reais, você dá uma melhorada, mas tem que ser uma boa melhorada por papéis especiais, uma fita mais trabalhada, você pode dobrar para 100%. Então, um vaso que você costuma vender a 30, você pode vender a 60. Ou coloque em caixas, com outras coisas, né? Então, um vaso com uma pelúcia, ou com vinho, ou com chocolate, e aí você vai ter um aumento. É onde você consegue driblar o aumento das rosas nessa época que chega a ser um absurdo. Eu fiz um outro vídeo falando da importância do papel da caneta e do saquinho plástico, né? Que eu usava isso daí. Gente, eu sou na época do Pax, tá? Do telefone fixo e só. Do interurbano. Mas eu adotei essa forma, também vou deixar aqui depois esse vídeo para vocês verem. E teve uma pessoa que falou, eu uso o sistema no computador, né? Eu não trabalho com papel para fazer pedido. O pedido dela vem tudo lógico. Nós estamos na era digital. É mais do que natural descartar esse velho hábito. Mas aí eu perguntei para ela, tá? Você recebe o pedido. Então, você abre de manhã o computador, está ali no sistema. Ok, ok. Aí você tem um pedido para mandar. Aí você imprime o cartão e manda, tá? E no dia das mães, que é correria, mesmo que você tenha uma pessoa para fazer isso, adiantar esse tipo de coisa é perfeito. Vai te facilitar muito. Eu conversei muito com ela, com essa seguidora. Até ela falou assim, tá, então eu vou fazer o seguinte, eu não vou fazer o painel de cortiça que nem você tinha. Eu vou pegar um isopor e eu vou pôr numa parede que eu tenho e colocar os cafezinhos. Maravilha! Resolveu! Porque se você tiver que chegar no domingo, tipo, seis horas da manhã, imprimir os cartões, colocar nos arranjos, o trabalho que você vai ter, você vai ter que contratar uma pessoa para isso, sendo que se você já tiver isso tudo já separadinho, mesmo que você tenha que abrir o sistema ali para receber os pedidos, o que já foi encomendado já está liberado. Então vai ser um trabalho a menos que você vai ter. Tá bom? O que mais que me perguntaram? Ah, sobre o preço das roças, também vou deixar, são três vídeos que eu vou ter que deixar aí, acho que eu vou deixar no card que fica mais fácil. Sim, teve um aumento de preço de rosa de até 200%, em outros lugares foi 50%. Gente, o que que vocês têm que prestar atenção? O que que vocês têm que ver? Qual que é o tipo de público que vocês têm? É a classe A e B? É uma classe, é um público que está acostumado a pagar caro, você trabalha com coisas muito elaboradas, muito sofisticadas, só com a classe A e B? Nessa época do ano, eles sabem que vai ter esse aumento. Agora, se é C e B, que é uma classe mais simples, pessoal do interior, eu tenho muita gente do norte, do nordeste, do interior de São Paulo, que são floriculturas até dentro de casa, numa garagem, numa sala, que adaptou uma floricultura, que atende um pessoal mais simples, que não tem um poder aquisitivo muito alto, não pode-se repassar o valor do aumento que vem nas rosas. É isso que eu falo no outro vídeo. Converse com o seu cliente, a rosa subiu muito, vamos colocar uma stromélia, um lírio, um lisianto, qualquer outra flor, e você vai driblando esse aumento absurdo que teve. Tá bom? Eu dei uma resumida nas perguntas que me fizeram, porque foram muitas perguntas, agradeço ao público que está aí me fazendo dessas perguntas, isso faz com que eu consiga responder. Eu tenho alguns vídeos que eu falo uma coisa, no outro eu falo a mesma coisa, no outro eu falo a mesma coisa, porque quem não me segue constantemente vê um vídeo só. Então eu vou dando essas informações e eu fico muito grata de poder estar ajudando vocês nessa empreitada que eu tenho uma verdadeira paixão. Foram muitos anos, mas eu ainda sou apaixonada pelas flores. Um excelente Dia das Mães. Não sei se vou fazer live que eu estou com probleminha nas minhas internets aqui da vida, mas eu vou ver se tiver mais perguntas até o final da semana eu venho com outro vídeo sobre o Dia das Mães, mas fique ligado que tem dicas de vários tipos. Até lá, pessoal!